Fala trailerandos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma pérola. Anota aí, escreve o que eu tô falando. É o trailer de melhor custo-benefício, qualidade que você vai achar no mercado brasileiro. É um trailer fabricado na oficina da Itutrailer. Presta atenção, se interessar liga pra cá depois pra Itutrailer. Eu tô aqui, né? Não adianta perguntar pra mim que eu não sei detalhes de preço, de sei lá o que, de quanto tempo leva. Isso aí você liga pra Itutrailer e pergunta. Mas eu vou mostrar pra você o nível de acabamento, de qualidade desse trailer. Vamos lá. Vamos começar aqui do lado externo. Olha isso aqui. Olha esse acabamento. Olha isso. Olha a espessura disso. Bateria aqui fora. Lugar pro gás, pras ferramentas. Sistema álcool. É o caravan 3.0. Escadinha. Um eixo. Janelas. Olha aqui, olha. Olha o capricho. Olha isso. Olha isso. Fica atento aos detalhes, à qualidade do acabamento, ao material utilizado. Todo. Todo manual. Estepe. Lanternas com LED. Aqui já. Você guarda a mangueira de descarte. Se for o caso. Ou ferramenta. Nesse modelo aqui é porta-pote. Você conversa lá se você quiser uma privada fixa. É um trailer que tem 3 metros de carroceria. Por isso que é o 3.0, né? Comprimento total 4,30. A largura externa 2,6 metros. A largura interna 2 metros. A altura externa 2,70. Um peso aproximado de 980 quilos. Ele é equipado com um eixo álcool para 1.500 quilos. Ou seja, sobra eixo aí. Gente, olha esses detalhes. Olha o acabamento disso. Olha o capricho que você tem na montagem de todos os componentes. Olha isso. Olha isso. Uma capacidade para dois adultos e duas crianças. Vamos ver por dentro. Vamos ver por dentro. Para vocês verem. Show de bola aqui. Olha. Isso aqui é usado nos winibags, tá? Para vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso. Entrou aqui à direita. Tem uma super pia. Bem funda, bem grande. Tá? Com misturador. Fogão e duas bocas. Ó. Fechadura náutica. Náutica não é a marca, é o estilo, viu gente? Ou seja, ela trava. Então a sua gaveta não vai abrir. Simplesmente é isso. Você fechou. E aí, travou. Não abre nem para o decreto. Nem para o pé de cabra. O sistema elétrico. Olha o capricho. Inversor. Ligar a bomba. Transformar 110 ou 120. Ali o voltímetro. Aqui as luzes e tomada. Olha o capricho do acabamento. Olha que coisa linda. E aqui na frente da entrada já. O banheiro. Já com trava também na porta. Olha que lindo. Olha isso. Olha o acabamento. Olha a qualidade disso. Tá? Porta-pote. Um super box. Iluminação. Aqui. Ventilação já, né? Você pode abrir. Tem o ventiladorzinho. Mais iluminação. E o aquecedor aqui a mão. Tá? Para você poder tomar o seu banho aí. De buena. Também monocomando. E o piso já. É aquele enquinadinho. Para mandar água para o esgoto. Vejam o capricho. Que é essa montagem. Feita aqui na Itutrailer. Desse modelo. E aqui você tem uma geladeira. Não sei dizer quantos litros. Mas não é frigobar. É grande. Intermediária. Ela tá zerinha. Tá zerinha. Congelador. Em cima é um balcão. Super aproveitável. Aqui. Você vê que todos os armários tem sistema de trava. Ó. E. Amortecedorzinho. Então. Se você pensar. Um trailer desse tamanho. Tem muito espaço de armazenagem. Olha isso. E olha. O capricho do acabamento. Tá. É isso que eu falo para vocês. Tá. Aí o cara às vezes compara o mesmo tamanho. Só. Você tem que ver os detalhes. Tá. Isso aqui ó. Pesquisa aí. Quanto custa. Cada um desses aqui. Tá. Eu sei. Porque eu tinha barco. E se usa a la náutica. Dos barcos. Porque barco. Chacoalha mais do que trailer. Então. Se não está tudo travado. Então. Vê só quanto custa. Entra numa loja de náutica aí. E vê quanto custa. Cada fechadura dessa aí. E esse trailer. Ele tem todas. As fechaduras. Tá. Todas. Aqui. Ali. Ali. Aqui. 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 Tá. Então. Espaço de armazenamento. É o que não falta. Olha o capricho do acabamento. Olha essa madeira. Olha o encaixe da madeira. Olha isso. Aqui você tem mais iluminação. E ventilação. Aqui mais armário. Vai lá no fundo. Ar-condicionado. Olha. Todo aproveitado. Olha. Esse aqui é o acesso ao aquecedor. Olha aqui. Olha aqui. Aqui é de net. Que vai virar uma cama de casal. Bem espaçosa. Aqui. Aqui ó. Tudo aproveitado. Tudo aproveitado. Tudo aproveitado. Guarda-treco. Guarda-celular. Carregador. Filmador. Escambal de madureira. Todo iluminado. Todo cheio de janela. Tá. Muitas vezes você vê trailer pequeno por aí. Que o pessoal economiza em janela. Janela é opcional. Então. Esses detalhes são importantes de você avaliar quando você vai comprar um trailer. Tá. Embaixo das duas camas. Duas tulhas enormes. Esse aqui. Dá lá naquela de fora. Que eu mostrei. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhada. Uma densidade super boa. É duro. Não é espuminha vagabunda não. Tá. Então mais uma vez. Mais uma vez. Atenta aos detalhes. Você vai dormir ali. Veja o tipo de espuma que estão te empurrando aí. Olha aqui ó. Tirou. Aqui. Olha aqui ó. Pode lavar. Pode trocar. Por outra cor se quiser. Mais tarde. Olha aqui ó. Olha o acabamento disso. Olha o acabamento dessa madeira. Olha isso aqui. Você dá lá naquela tulha que a gente viu de fora. E do outro lado a mesma coisa. Só que. Não dá lá na tulha de fora. Não tem acesso na tulha de fora. Então esse trailer tem uma série de opcionais. Televisão. Placa solar. Micro-ondas. Enfim. Uma série de coisas. Depois você dá uma. Uma entrada lá no site. Ou dá uma ligada e pergunta. Pro pessoal dentro do trailer. E. Hoje ele tá na faixa aí. De alguma coisa como 110, 115 mil reais. Dá uma ligada. Dá uma perguntada. Acho que pode variar pra mais ou pra menos. Apenas na época que você tá vendo esse vídeo aí. Veja aí na descrição. Quando é que eu postei. E. Mas é um trailer bem legal por essa faixa de preço. É um trailer de entrada. Zero. Com garantia. Muito bem acabado. Que você vai adorar ter. E viajar com ele. Ainda sobre o acabamento. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o capricho. Olha isso. Ele é tudo assim. Tudo de primeira. De aço inox. Muito, muito bonito. Muito bem feito. Muito bem construído. É uma surpresa. Esse trailer não ter explodido no mercado nacional ainda. Aproveita. Daqui a pouco. Acho que esse preço. Você não pega mais. É isso aí. Vamos dar mais um giro por ele. Como a gente faz no final dos vídeos. E a gente se despede depois disso. E a gente se despede depois. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.